Quando você chegou aqui Ah, te amei como eu te amei Mas depois você partiu Ah, chorei como eu chorei Você chegou com a primavera E te amei só um verão Foi embora no outono E levou também meu sono E deixou na solidão Mas quando chega o inverno Aí sim é bem pior Com o frio da madrugada Minha alma congelada De dormir assim tão só Quando chega a primavera Eu me lembro muito bem Você chegou com seu sorriso Me mostrou o paraíso Me mostrou o paraíso Quando eu estava sem ninguém Quando chega o verão Eu me lembro muito bem Eu me lembro seu calor Você dizendo que me amava Nossos corpos quase em brasa Na loucura do amor Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem Bem pior Com o frio da madrugada Minha alma congelada De dormir assim tão só Você chegou na primavera